Fala Batera, beleza? Eu vou ensinar pra vocês um ritmo em um minuto. Então vou começar com o reggae que é um ritmo que eu gosto muito. Primeira coisa, bumbo tocando os quatro tempos. Tá? Não precisa tocar ele muito forte, só encostando lá no bumbo. Segundo elemento, mão direita tocando em colcheia tercinada, aquela colcheia do shuffle. Ti, 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 ti. E terceiro elemento, caixa no aro, no tempo quatro. Então vamos lá, bumbo. Um, dois, três, quatro. Mão direita. Um, dois, três, quatro. Pode criar uma variação no quarto tempo, ó. Tocando o E também. Quatro, um, dois, três, quatro. Abriu o timbal. Um, dois, três. Fechou? Um, dois, três. Obrigado.